Sempre é tempo de ajudar ao próximo e os policiais militares do Varjão fazem isso até fora do serviço. Dessa vez, o Batalhão da Cidade doou cerca de mil brinquedos para crianças. A meninada teve um dia inesquecível. Veja na reportagem. Para distribuir mais de mil brinquedos, foi fácil reunir centenas de crianças no Varjão. E é claro que o Jornal Local não podia ficar de fora e a gente veio acompanhar. Vamos lá? E a galera do Batalhão de Choque também não ficou de fora. O Sargento Peroaldo está ensinando a criançada como são utilizados os materiais explosivos. No caso de controle de massa, nós utilizamos os equipamentos. Máscara contra gases, bastão, materiais de menor potencial ofensivo. Seriam, nesse caso aqui, as granadas explosivas que nós temos aqui, munições de impacto controlado. Não é a primeira vez que o pessoal do 24º Batalhão reúne o pessoal? Não. É a terceira vez que a gente faz a festa das crianças. A ideia inicial foi minha, porque eu vi a necessidade das crianças carentes do Varjão e não terem condições para receberem presentes. E a comunidade aqui doou todos esses brinquedos. O objetivo mesmo é trazer a comunidade para próximo da polícia militar, né? Para que ela perca esse medo da polícia, entendeu? Principalmente as crianças. A gente tem sentido que a comunidade tem aceitado a gente bem melhor, a receptividade é melhor. Foi muito emocionante a gente entregar os brinquedos, a gente ver o sorriso nas crianças. Assim, apesar de ter passado o Dia das Crianças, né? Não impossibilitou a nossa festa, assim. A gente planejou com muito carinho, muita dedicação. E agora chegou a hora que a criançada mais gosta, né? A hora de receber os brinquedos. E olha só a fila que eles já formaram. Tem um tantão de gente. Será que cabe todo mundo aí? Cabe, tia. Cabe. Querem ser policial quando crescer? Eu quero ser policial, não quero ser bandido não. Bandido é muito feio. Tá certo. Ó, gostei dessa aí. Essa aí já sabe das coisas. E é uma festa só, ninguém quer sair, não. Você gostou de hoje? É, gostei, tia. Por quê? O que você mais gostou? Da pipoca, do pula-pula? Eu gostei da pipa. Da pipa? Você gostou do carro da polícia? Eu gostei. Quem gostou muito, então, levanta o dedo. E fala eu. E aí? Agora dá um tchau pra câmera. Tchau. A gente termina a matéria agora com as meninas me ensinando a brincar de bambolê, que foram os brinquedos que elas ganharam agora. Vocês vão me ensinar, né? Vamos lá. Três, dois, um e... Não, vou conseguir, vou conseguir. Vai, mais um. Desisto, gente. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto